O mercado está tão competitivo E o cliente cada vez mais exigente que só um bom gerente É capaz de enfrentar estas dificuldades O gerente é o homem certo na hora mais do que certa É quem promove as atitudes positivas de toda a equipe É ele que ajuda a criar um bom ambiente de trabalho Que está sempre ali Que ouve, que elogia E que também sabe chamar a atenção É um sujeito legal E o bom exemplo sempre vem dele É ele que dá uma força para você melhorar o atendimento Se atualizar profissionalmente E praticar a qualidade Esse é o cara É ele também que vê se a loja está sempre limpa Organizada e em ordem Que vê se o armazenamento das peças está certo Que checa a iluminação E que está ligado até no cafezinho do cliente O gerente tem que pensar no cliente e muito Tem que ver se o atendimento no balcão e no telefone está rápido e eficiente Ninguém gosta de ficar esperando Principalmente quando está comprando O gerente deve ouvir as opiniões da sua equipe E com ela, criar as boas ofertas Fazer promoções E estar sempre disponível para o cliente Às vezes um papo direto com o gerente pode resolver muitas coisas E é bom que o gerente faça uma visita para o cliente Isso é sinal de atenção e consideração É, mas ser gerente é muito mais Tem que falar um discurso único Passar confiança e credibilidade à sua equipe Atacar os problemas e as pessoas Ter ousadia e sempre ouvir antes Pensar e depois solucionar o problema Liderança é isso Tem que conhecer o desempenho de cada vendedor Procurar sempre o melhor resultado E saber na ponta da língua todas as informações sobre as vendas e o lucro Definir também o que cada um faz E criar um espírito de equipe Criar um ambiente de responsabilidade e colaboração Todo mundo é importante Todos jogam no mesmo time E para ganhar Todos podem ser líderes O gerente é como um regente de uma grande orquestra Conduzindo e orientando a sua equipe Para que tudo funcione na mais perfeita harmonia Todos são importantes Mas devem estar afinados E tocar muito bem o seu instrumento Sob a batuta de um bom gerente O gerente nunca deve achar nada Deve sempre ir ver e saber ao certo O que está acontecendo Deve tirar todos os obstáculos e problemas da frente E nunca criar um Deve sempre ouvir a sua equipe E passar para todos os seus conhecimentos e experiência Erros geram desperdícios Porque sempre se perde tempo E se gasta para consertar as coisas erradas Qualidade também é não desperdiçar tempo e dinheiro Consertando nossos erros É o gerente quem vai acompanhar as metas de vendas Quando a definição dessas metas está bem clara e conhecida por todos Elas são bem mais fáceis de serem superadas Todo mundo, junto com o gerente Tem que trabalhar com garra E buscar os melhores resultados Só existe negócio se existir cliente Se o cliente está satisfeito Todo mundo vai estar Pense bem nisso Às vezes é melhor perder uma venda Do que um cliente Esse é o segredo Bom desempenho e resultado Só acontecem quando a equipe está bem Satisfeita Motivada E feliz Por isso Todo mundo deve ser muito bem tratado Carinho e cuidado não faz mal a ninguém Benefícios como alimentação Vale transporte Café da manhã Recreação Treinamento e educação Só fazem equipe melhorar E na sua melhora Os resultados melhoram E os objetivos se realizam Não podemos nos esquecer Que o fornecedor é o nosso grande parceiro Sem ele Não teríamos nada para vender Não teríamos empresa e nem trabalho Por isso Vamos atendê-los bem Na hora Com atenção e simpatia Vamos ficar espertos Porque o concorrente Também está esperto e atento O atendimento é o segredo do sucesso De um negócio Se o cliente for bem atendido E ficar satisfeito Ele volta sempre Essa é a verdade mais certa que existe O cliente bem atendido fala para o outro Que depois fala para o outro E assim vai indo Até muita gente saber E o negócio Prosperar E se ele não for bem atendido Ele vai contar para 10 pessoas Que vão contar para mais 10 E assim por diante E com essa propaganda negativa O negócio pode acabar A propaganda boca a boca É a melhor que existe Mas cuidado Ela pode ser a pior também Aquela história de que o cliente Tem sempre a razão Também é a pura verdade Fique esperto Tenha sempre paciência Por mais difícil que seja o cliente Saiba agir Tente resolver os problemas Seja o mais simpático E atencioso possível E rápido A lentidão É a inimiga do bom atendimento Trabalhe sempre bem humorado Ninguém gosta de ver cara amarrada Mas cuidado para não ser folgado Falar palavrões E muitas gírias Forçar a barra com piadas E perder o respeito Não se esqueça de valorizar Sempre os produtos E marcas das peças E saber Através de um cadastro O que o cliente já comprou antes Pegar para o cliente Oferecendo alguma promoção Ele vai adorar No telefone a coisa funciona assim Alô Bom dia Ou vai o senhor fulano Já vejo para o senhor Pode falar Sou todo ouvido O Geraldo está em outra ligação Mas eu estou aqui pronto para atendê-lo Educação Cuidado e presteza Faz a diferença E se responder alguma coisa por e-mail Todo cuidado é pouco Antes de mandar um e-mail Pense se não é melhor ligar Ou resolver pessoalmente O e-mail É mesmo necessário Esse e-mail Está claro? A pessoa vai entender direito O que você quer dizer? Você falaria pessoalmente O que escreveu no e-mail? Com o cliente você tem que ser sempre um cara batuta Legal Não fazer mexericos Ou falar das coisas da empresa Ou prometer e não cumprir Deixar ele esperando Ou sem solução para o problema dele Seja um cara seguro Confiante e rápido Se não souber uma resposta de imediato Fale que vai confirmar a informação E bola para frente Use sempre as palavras mágicas Por favor Obrigado Jogo de cintura é o melhor caminho Para se lidar com o cliente Nunca discuta com ele Dê atenção Não complica as informações Seja sempre muito claro e direto E tente se colocar no lugar do seu cliente Pense como ele Veja o que ele espera de você Do seu atendimento Você vai ver que ele pensa bem diferente de você Tem outras expectativas Se você fosse o cliente Você gostaria de ser atendido por um vendedor Como você? Indo mais longe ainda Você contrataria um vendedor Como você para o seu trabalho? Pense bem nisso E mude o que você achar Que deva ser mudado Nem sempre aquilo que achamos Que é o certo É realmente Podemos nos enganar Tudo o que se faz para o cliente é pouco O cliente é um cara Que gosta de um bom ambiente De ser atendido rapidamente E de toda a sua atenção Ele quer tratar com gente Que conheça bem o seu trabalho Que tenha interesse por ele Atenção Tem que ser também uma pessoa agradável e limpa E com boa aparência Essas coisas são essenciais Nunca enrole o cliente Preocupe-se com sinceridade com o problema dele Dê toda a sua atenção Uma resposta segura E acima de tudo Cumpra o que prometeu Ele está pagando pelo que compra Então tem o direito a ser valorizado E também a garantia da peça Esse direito é fundamental Tenha isso sempre em mente A loja é o lugar mais importante do negócio É o corpo que abriga as nossas atividades É lá que desenvolvemos o nosso trabalho Por isso o gerente e sua equipe Deve mantê-la sempre em ordem Não deixando de dar atenção a esses itens A sinalização Sempre deve estar em boas condições Terem o mesmo padrão E serem claras Diretas Indicando e orientando os clientes Da melhor forma possível A pior coisa que existe É ficar perdido Sem saber para onde se dirigir E à noite As placas luminosas Devem ser também bem visíveis Os posters, avisos, calendários e displays Não servem só para enfeitar Eles informam E o cliente gosta disso Eles devem estar sempre atualizados Limpos E em locais de boa visibilidade E nada de posters Que podem cair bem em outro ambiente Mas não ali na loja Pega mal Não se esqueçam que hoje A mulher também é cliente Quanto a limpeza e manutenção Nem precisa falar muito Ninguém gosta de entrar em lugar sujo Mal arrumado Em desordem Com lixeiras cheias Banheiro imundo E sem papel Às vezes é melhor não ter nada Do que ter pela metade Mal feito Limpeza e ordem É sinal de credibilidade E cuidado com o cliente É bem melhor algum de nós Reparar na sujeira do que o cliente Tenha sempre alguém Para ficar ligado na limpeza Quando se entra em uma loja A primeira impressão É a que fica registrada Na nossa memória Então cuidado com o piso Com os obstáculos nos corredores Com os vidros trincados Com óleo no balcão E no chão Com as luzes queimadas Ou fracas O balcão É a mesa de trabalho Do bom vendedor Então Mãos à obra Ordem nele E o caixa Deve estar sempre iluminado Limpo Arrumado Sem nenhuma bagunça Atrapalhando o cliente Deve ter telefone A disposição do cliente E um aviso indicando Onde ele deve retirar o produto O cliente Tem seus direitos Não se esqueça Coloque um aviso Com o número do PROCON E o estoque O cliente às vezes não vê Mas você também trabalha lá E em respeito a você mesmo Conserve-o sempre limpo Iluminado E organizado Para o seu trabalho Ser mais rápido Eficiente E manter sempre Uma boa imagem Uma dica Coloque sempre o produto Mais antigo na frente Todos esses cuidados Devem valer também Para qualquer área Administrativa Afinal O cliente também Circula por lá Assim como os mandamentos Do convívio coletivo Temos que ter responsabilidade Sobre os nossos atos Respeitando os limites Dos nossos colegas Todas essas informações Que vocês viram Fazem parte De uma linha de trabalho Em conjunto Que procura melhorar Ainda mais O bom atendimento Isso vai trazer Um aprendizado E crescimento Gerando excelentes resultados Para todos nós O bom resultado Depende do bom ambiente De trabalho Da nossa emoção Garra Motivação E vontade De vencer O cliente É o primeiro A perceber isso E retribui na hora Esse sentimento Ele percebe A sua preocupação Em atender bem E gosta disso Ele se sente valorizado Quando vê que A equipe Que o está atendendo Está bem treinada E super motivada Isso é trabalhar bem Isso é ir pra frente O que você vai fazer O que você vai fazer É o primeiro O que você vai fazer É o primeiro O que você vai fazer 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 O que é isso?